Só mais três amiguinhos, gente. Tamo quase lá. Como é que eu levo uma gota de água pra lá? Epa! Hum! Hum, então aquela... Caverna que eu vi era uma coisa mesmo. Tem alguma coisa ali? Não. Então, tá. Escorrega! É! Hum! Que bom que eu virei a câmera. Vocês vão levantando isso aqui. Uh, tamo bem pertinho. Só mais dois. Uau! 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 Se eu uso o meu coisa da explosão ali? Explosão do tempo? Aquilo não é pra ser especial? Bom, reclamar eu não vou, né? Isso é ótimo. Ou eu tô queimando a bomba especial? Eu não tô queimando a bomba especial. Não tô queimando a bomba. Não tô queimando a bomba especial. Não tô queimando... Eu não tô queimando a bomba especial. Uau! Bem na cabeça Ah, eu não entendi, eu tenho que estar aqui em cima? Eu não posso estar ali em cima Ah Ah Tá Uou Parece que tu me pega a pedra Ahn... não Por favor, não me mate Agora vai Minha luz chega lá? Chega! Ah, eles são tudo a mesma pedra Bom, eu sei pra cá que tem um Rot Ah, eu achei que ia ser um... mais um desafio de arqueiro Uh, só mais um pro nível 4 Daí vamos estar todo mundo feliz Ahn... opa Uou Eu vou usar isso ali pra cruzar depois, né? Ok, me deixa lá embaixo E continuar subindo Talvez eu não use aquilo pra cruzar depois Não Não Pelo menos eu morri Ahn... Ok Tá Tá Vamos com calma Eu já desperdicei um Hill por algum motivo Vai ser o card de Scott novo? Ou vai ser um novo inimigo? Tem card de ser um inimigo novo Eu sinto que eu fiz tanta coisa E ao mesmo tempo quase nada Ahn... 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 Vou calcanhar e já foi. Mais um. Esse aqui é no outro braço, né? Vou matar tudo? Não, o bicho ficou pouca vida não morrendo. Não? Já tá tomando dano, então. Wow. Ow. Não. Não. Achei que ele ia matar no pisão Isso aqui é uma criação dela também? Ah, Kena, você encontrou o nosso golem Matador? Assassino? Carregador? É uma retadela Memórias Que eu vou roubar Bom, nós fizemos a forja e o toro Martelo Martelo Tá, eu preciso trazer uma bola pra cá Uh! Passei aí, tá nível 4 E agora? E agora, gente? Claro que são 100 no total, né? Eles estão enormes Bom, eu não vejo nenhuma plantinha por aqui Talvez mais pra frente Mas eu não tenho mais nenhuma melhoria que precisa que eu seja Acho que eu vou pro escudo Não tem mais nenhuma melhoria que precise de 100, né? Encontrei minhas ferramentas Só onde eu deixei Deve ser útil Deve? Conversar Ah, tá Eu não tenho como entrar ali? Não Ok Ah, ponte meditação Eles puxam aquilo pra eu descer Tá Hum Tem que escalar pra chegar no ponto de meditação? Sim Então tá Sobe Sobe, Kena Ok Não quer subir ali Vamos meditar dentro desse Casebre? Seja logo o que for Yes Algum baú? Não Nada Como é que eu saio? Só subindo Mais um lugar que tá arranhado? Não Teletransporte Eu tenho que levar uma gota lá pra baixo Bom Tem algo pra cá? Tem uma escada Hum Isso aqui é outro jeito de subir Parece que sim Tá Antes disso eu vou Eu vou falar com a moça ali A gente não descobriu o nome dela, né? Ela não se apresentou Chama ela de Paula Tô lá com a Paula E eu vou descer pelo elevador Oi Paula Quando as nossas terras começaram a ter dificuldades Eu partia em busca de suprimentos Minha jornada me levou muito além do mar A Dira ficou aqui para ajudar na vila Eu fiz a prometer que seguiria em frente sem mim Caso eu não voltasse Os aldeões precisavam da ajuda dela Para construir um lar novo Deve ter sido difícil pra ela Não saber o meu destino Ok Rots Ah, eu achei que isso ia descer Ah não, desce Ok Tanto ficar de olho Não parece que tem nada aqui Tá Nos trouxe para cá Eu tenho lá em cima Entrada do coração da vila E aqui O arrependimento de a Dira E tem que ver essas casas ali também Tá, então como é que eu vou naquelas casas? Eu preciso de uma gota Aproveitar que eu já tô aqui, né? Do lado da ponte Casa? Não? Eu já chequei aqui dentro? Não chequei Uh, uma máscara de seja lá o que for Que touro Faz sentido Já que ela construiu um touro Eu tenho quatro bolinhas Será que eu ganhei uma quinta? Não sei Isso aqui eu já fiz Ali eu caio Você não explodiu isso? Bom, agora eu explodi Tem uma luta pra cá Tem alguma coisa aqui atrás? Não Ah, tu nasceu do nada Acabou? Acabou? Acabou Acabou Mais uma bomba d'água Sem monstro? Sem monstro Ali é a entrada pro vilarejo Ali tem um casão Tá bom Por aqui vai ter uma coisa d'água, né? Tem uns campos Tem alguma coisa por aqui Pra lá tem uma quest azul E pra cá não tem nada Ah Eu achei que ia ser um bicho que explode Bom, obrigado pelos 300 pontos Que eu já posso melhorar o meu escudo Eu não vi Desculpa, meu Quase que eu tirei pra trás Ok Eu tenho que trazer água lá do outro lado? Pra cá? Parece que sim Não tem nenhuma coisa de água aqui Onde está a água mais próxima? Aqui Como é que eu entro naquelas casas do outro lado do rio? Podemos vir aqui por trás Porque as casas do outro lado do rio também tinham Estavam cobertas Mas não tinha uma poça Talvez se eu for Por dentro, né? Uh Mais de 10 mil Maravilha Então se são 100 Dá pra ter 100 chapéus 100 chapéus de cada Lá em cima Ah não Ah não A corrupção pode ter sido destruída Porque eu salvei a torre Mas eu ainda tenho que ver A parte de dentro lá Tem um coitinho de transporte aqui, né? Eu não acho que eu consigo trazer uma água pra cá Não, parece que eu vou ter que trazer uma água pra cá Tem um campo aqui, mas Será que eu tenho que girar aquela roda d'água de novo e trazer? Vamos tentar É isso ou trazer a água diretamente, né? Não tem como trazer a água daqui Será que a roda d'água ainda funciona? O que é? Aqui é o coisa mais próximo? Não tem como Tem coisa azul brilhando lá Ah é, a pedra Vamos ver Não A menos que eu possa subir ali por onde eu caí, né? Não Eu acho que nem eu posso subir isso aqui Só correndo É, não posso Aqui é uma das casas Eu destruí isso aqui E aqui eu preciso do atalho pra entrar Eu não tenho como abrir Porque meus bichos estão todos desse lado Tem uma gota d'água aqui embaixo Não tem Tá bom Ó, aqui ele tem uma fonte Aqui tem coisa que precisa d'água E nada Eu não posso vir aqui pelo lado A menos que eu tenha que entrar por trás Duvido que seja isso Não é, tá por trás, sim Daí a outra porta abre aquilo ali Já abriram? Já Pra cá Eu abro aquela porta Eu abro isso aqui E eu abro lá Bom, a parte boa é que quanto maior o bicho fica Mas Não mais Maior também fica a zona do ataque dele, né? Isso aqui Tem que falar isso aqui Libertar O que que tem ali dentro? Mais um de vocês E aí, amizade? Mais algo? Não, só isso mesmo Tá Vamos pra outra casa então E pegar Coisa Eu me teleporto lá pra cima E aqui E aqui Baú Será que as pessoas vão voltar pra cá depois? Também Bom, vamos nos teleportar pra Forja E descer ela por dentro Pra ver o que acontece Eu já podemos teleportar de qualquer lugar Mas não dá, né? Forja Então Ela saiu Pra viajar Pra falar nisso Espíritos Taro R2 Eu não achei nenhuma das memórias dela Que é meio bizarro Porque a primeira coisa que eu fazia pro Sarah Era achar as memórias, né? Ahn Papam Eu vim daqui de baixo? Alguma coisa vai em cima? Não Tá 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 enxendo água Tá Eu chego aqui O que que é que me dá? Só isso Pra cá tem uma coisinha também Pra mim subir? Parece que sim Tá E daí isso é tudo, né? Mas me encomenda É a primeira que eu acho desse lado Não sei se Cair daqui me ajuda Acho que eu morro Por uma queda excessiva Que bom Nós fizemos isso aqui Aqui só tinha um correio No armazém tem um correio que eu perdi Fora isso tudo Tem três chapéus Mais dois hots E um local de meditação Que deve ser aqui pra cima Antes da forja Legal Vamos Vamos teleportar Lá pra baixo Então Teletransportar Eu vou ter que ir pras Paredes roxas Depois Ou eu vou direto Pra montanha sagrada E a parede roxa Tipo um bagulho extra Eleportar Pra cá E vamos ali Pro ponto azul Hum Eu não achei uma memória Esquerra Bizarro isso Talvez elas todas Apareçam na última área Ou depois Tá aberto aquilo ali Tá Tem uns cogumelos Tem ali no meio E tem pra cá Que em teoria As áreas azuis É pra ser as memórias Onde estão as memórias Ah Peraí Flutou alguma rosinha Não Ah Essas pedras Voltam depois de um tempo Tá Não preciso Continuar quebrando elas Isso aqui Me leva ali pra dentro Né Leva Então vamos Ir daqui Primeiro Hum Não Não Só cristais Ok Então Esse é um outro lugar Que dê pra formar cristais Caso precise Já que as pedras Voltam Ok Mais um ponto Do transporte Certo Consegui fazer A placa funcionar Então você deve Conseguir Ativar essa porta Ok Droga Uhum Deve ser que nem a outra Uma vez eu ativar a suprema Ela fica ativada Enquanto eu estou aqui Alcança Não Isso sim Bom Achei o último ponto de meditação Yes Que bom ter uma vida maior Agora deve alcançar Oi gente Vocês ficaram aqui Peraí De lá Acertei? Não Um pouco mais baixo Enchei Uh Não precisei Vixe Tá E O que eu vou achar aqui Tão fora do caminho Mais um saco de entrega Mais um saco de entrega Achei que esse era o único da área Ah não Aqui é o coração da vila Uma área nova Pelo menos eu achei E agora eu só venho pra cá Eu gosto dessa mecânica da flor Eu gosto dessa mecânica da flor Acho que eu tenho que subir Então Aqui em cima o que que temos? Um baú Acho que a questão é fazer isso aqui E isso aqui Ah Ah Tá Não tinha percebido Ok Coração da vila As pessoas se esconderam aqui? Terceiro boss O coração da vila Já vejo umas coisas lá pra Voltar no tempo Ou seja lá o que eu faço com essa bomba O que eu faço com essa bomba